Estamos aqui a pouco mais de 67 quilômetros distante da cidade de Arapiraca, mais precisamente na cidade de São Miguel dos Campos, já na zona da mata do estado de Alagoas, puxando para o litoral. Imagine você que quem mora na região agréstica, no entorno da grande Arapiraca, quanto você está pagando no seu combustível na hora de abastecer carro e moto aí na sua região. Aqui, olha só, o valor da gasolina, 3 reais e 98 centavos. É isso mesmo que você está vendo e que logicamente também está ouvindo. 3 reais e 98 centavos. É mole ou quer mais? Você que mora no interior de Alagoas, mais puxando para a região do agréstica e do sertão, o buraco é mais embaixo. Pois é, para quem abastece aqui na cidade de Arapiraca, o litro da gasolina não sai por menos de 4,16. Esse é um dos postos mais baratos da cidade. Outros que praticam de 4,19, 4,25 e por aí vai. Só lembrando que a média nacional do preço da gasolina é 4 reais e 28 centavos. Levando em consideração que nas refinarias os preços praticados é de 1,51 reais e está sendo divulgado já há mais de 8 dias pela imprensa nacional, Há também um outro dado interessante. De outubro para cá, o preço das refinarias aumentou em média 9 centavos pelo litro da gasolina. Já nos postos de combustíveis, este aumento já passa dos 59 centavos. E aí, para você abastecer o seu carro, é preciso que você fique fazendo conta, fique procurando o posto com o preço mais em conta, porque do contrário, no final do mês, pesa bastante no orçamento do arapiraquense, do alagoano e do brasileiro. Vale a pena, logicamente, pesquisar pela melhor qualidade, mas também pelo menor preço, para que você não saia no prejuízo. Prejuízo, abastecer ou o carro está pesando no final do mês no orçamento? Olha, a gasolina, ultimamente, meu amigo, aumenta praticamente todos os dias. E para o trabalhador, aí é que pesa, meu amigo. Você sabia que se você abastecesse em São Miguel, você teria, pelo menos em média, 25 centavos a menos no preço da gasolina? Olha, isso é um absurdo. A gente, no mesmo estado, em questão de 100 quilômetros da cidade de Arapiraquense para São Miguel, tem que ter uma diferença dessas. Denis, há uma diferença de preço considerável do preço do combustível entre cidades da região agreste, enfim, do estado de Alagoas. E, ao mesmo tempo, a gente se pergunta, o mesmo ICMS, e às vezes essa diferença chega até 30 centavos no preço da gasolina entre uma cidade e outra. O que é que o PROCON pode orientar a população, fazer o que nesse sentido, para tentar amenizar esses preços abusivos que acontecem, principalmente na região agreste de Alagoas? Bom, o PROCON, na verdade, ele vem adotando as medidas que lhe é de competência, é lógico. É bom salientar que o PROCON é um órgão administrativo que tem essa visão de defender o consumidor, e assim nós fazemos. O PROCON, desde 2016, desde o ano de 2016, vem adotando a seguinte política. Vamos estar sempre antenados aos postos de combustíveis, aos postos de combustível verificar a qualidade, certo? E também atendendo nessa nova política adotada pela Petrobras. As pessoas analisam, comparam, na verdade, o preço do combustível em Arapiraca com as regiões circunvizinhas. E é que eu garanto a vocês, hoje, em Arapiraca, nós possuímos uma gasolina um pouco mais barata do que a G+. Hoje, a média daqui de Arapiraca está entre 4 e 17. E hoje, encontramos gasolina de 4,12, 4,13. É fundamental a importância que o consumidor, ele possa pesquisar. E isso, a gente disponibiliza essas pesquisas dentro do próprio site da Prefeitura, no arapiraca.al.gov.br, para proporcionar ao consumidor que ele possa também estar antenado com esses valores. Quanto à questão de comparar outras com outras cidades, a gente tem que ver, apesar de ter a mesma carga tributária, a gente tem que entender também a dimensão dessas empresas. Tem gente que compra na refinaria X valor, por quê? Porque tem um aporte maior, utiliza mais gasolina, está entendendo? Tem a questão do transporte também, que ele é repassado dentro dessa margem de lucro para o consumidor. Então, existem outras ferramentas que precisam ser verificadas. E assim, nós verificamos. Agora, recentemente, disponibilizamos uma pesquisa junto à controladoria do município para mostrar que há não existência de cartel no município de Arapiraca e a carga tributária é o grande vilão, infelizmente, desses aumentos abusivos que a gente vem encontrando no combustível aqui em Arapiraca e no Brasil, de uma forma geral. Arapiraca Legenda Adriana Zanotto